É um enorme prazer estar trabalhando aqui na cidade de Alto Garças, eu estou à frente do voleibol desde quando eu entrei, que eu tomei posse como funcionário público efetivo, eu estou à frente do voleibol aqui de Alto Garças, tanto a iniciação e com esporte também visando os jogos estudantil e escolar. Nós também já iniciamos, as inscrições estão abertas, as aulas são quarta, quinta e sexta-feira, no período da manhã e no período da tarde. Qualquer informação pode me procurar, a gente já começou, a gente vai divulgar de novo. Essa semana, semana que vem eu irei passar nas escolas, porque eu vou trabalhar com sub-12, o sub-15 e o sub-17 com iniciação. Então assim, é aberto, sempre no contra-período, as aulas serão aqui no ginásio de esporte, no período da manhã e no período da tarde. Enfatiza aos pais, incentive seu filho a prática de atividade física saudável, melhor ele estar aqui, tendo uma regularidade dentro de uma atividade física, quem investe na atividade física, investe na prevenção, investe na saúde. E a gente percebe que eles adoram fazer esses treinos aqui, principalmente a participar de eventos, como que já aconteceu aqui no nosso município e principalmente dar essa garra esportiva para todos eles. Sim, participamos dos Jogos Estudantil e Escolares o ano passado, agora teremos também os Jogos Estudantil e Escolares, ainda não sei onde vai ser, mas a gente viaja para participar dos outros eventos. Então assim, eles querem vir participar, querem estar treinando para poderem estarem motivados a participar dos eventos. Então, falo para os pais, procurem a Secretaria de Esporte para fazer suas inscrições e colocar seu filho para praticar um esporte saudável.